Oh, paixão! Deixa tudo diferente Mas só não passa esse grande amor da gente O vento sofre e vem trazendo o seu cheiro E logo aumenta a saudade dos seus beijos Seu ocultor toca essa canção Pra ver se acalma o meu coração Eu sei que essa música falou o nome dela, dela Seu ocultor toca essa canção Pra ver se acalma o meu coração Eu sei que essa música falou o nome dela, dela Oh, paixão! Já faz um tempo que você não liga mais Nem pra falar que tá de boa, tá em paz O tempo passa e deixa tudo diferente Mas só não passa esse grande amor da gente O vento sofre e vem trazendo o seu cheiro E logo aumenta a saudade dos seus beijos 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 Tchau, tchau.